Abertura Habitam os locais mais remotos do planeta. São remotos e insurgentes. Não têm fronteiras nem soberanias. Conseguimos chegar até eles. Os Últimos Homens Livres Episódio 3 Para Além do Horizonte Tuareg, Nigéria Estamos no território dos Tuareg, os lendários senhores do deserto do Sahara. O Sultano Hansata aceitou receber-nos. Há poucos anos eram dos principais chefes da guerrilha Tuareg, mas continua a ser muito respeitado. Nestas audiências, as pessoas aproximam-se dele para lhe pedirem conselhos ou para que julgue pequenos litígios, quase sempre motivados pela água ou pelo gado. Pedimos-lhe licença para filmar na sua região e combinámos uma série de atividades que os seus súbitos iriam realizar para que pudéssemos refletir no documentário o essencial da vida deste nobre povo nómada. Sempre que o conselho se reúne, os cavaleiros da corte dançam com os seus dromedários, os Ilugan, em honra do sultão. As mulheres tocam o tende e cantam canções que falam da coragem dos guerreiros Tuareg e das grandes façanhas bélicas. Enquanto isso, os jinetes exibem a destreza com os dromedários. Os cavaleiros prestam homenagem à beleza das mulheres, fazendo com que os dromedários brancos se ajoelhem diante delas. Uma tradição que realza o respeito que esta sociedade monógama, apesar de islamizada, professa às mulheres. A mulher Targi não cobre o rosto. Os homens é que utilizam o lenço para preservar a sua identidade. Ao contrário das outras mulheres musulmanas, podem expressar livremente as opiniões e são muito respeitadas. As famílias que assistem à festa chegam os dias antes. Trazem a casa às costas, mudam-se sempre, levando todos os pertences, incluindo os rebanhos. As tendas dos Tuaregs são portáteis e muito simples, se comparadas com outras casas nómadas, como o Ger, dos mongóis. Não precisam proteger-se das temperaturas muito baixas, nem da chuva ou do gelo, mas sim do vento e da areia, e, sobretudo, dos implacáveis raios de sol. Cada tenda é composta por uma armação de troncos grossos de acássia e um toldo confeccionado com peles de cabra ou camelo cozidas entre si. Consoante o tamanho, são necessárias entre 30 a 200 peles. Os pertences são muito escassos, como é habitual entre os povos nómadas. Uma cama portátil que inclui os dois suportes de madeira sobre os quais se colocam umas barras que funcionam como estrado e, por cima, umas esteiras que servem de colchão. Foi do índigo a cor azul escura com tonalidades acobreadas e caracterizam os tuaregues que lhes veio a alcunha de homens azuis. O lenço que lhes cobre o rosto colora-lhes um pouco a barba, as faces e as mãos. As mulheres fazem turbantes com os quais os homens se protegem da areia do deserto. O índigo perde a cor em pouco tempo por causa da exposição aos raios solares e ao vento. O borrego é a principal fonte de proteínas da dieta tuaregues. Nas festas fazem grandes assados. Do dia a dia, comem-no com arroz ou milho. Os produtos lácteos são consumidos diariamente. Com o leite, seja de cabra ou de vaca, elaboram queijo, recajão e manteiga. O leite de camela, com um acentuado sabor salgado, é muito apreciado. Os súbditos do sultão Ansata oferecem-nos este leite todos os dias de manhã, em grandes taças, realçando a hospitalidade de tuaregues. Não era fácil beber este leite ao pequeno almoço. O nosso paladar não estava acostumado ao leite salgado. Estamos no Teneré, o deserto dentro do deserto. É conhecido como o bigorna do sol, por causa da seca extrema e das elevadas temperaturas que se atinge nas dunas. Este mundo inóspito é atravessado todos os anos pelas caravanas no sal, dos abandonados pelos deuses, como os árabes batizaram os tuaregues, por serem guerreiros ferozes que se dedicavam a pilhar, a roubar os comerciantes e os viajantes, e a saquear as povoações de agricultores. Vêm das longínquas salinas de Bilma. Há um mês que viajam com mais de 600 dromedários que transportam a valiosa carga de sal para chegar aos mercados do norte da Nigéria. Muito antes dos ocidentais viajarem pelo espaço e saberem da existência das órbitas e das constelações, os tuaregues percorriam milhares de quilómetros guiados apenas pelas estrelas. Os Madugu, os chefes das caravanas, conhecem na perfeição o mapa celeste do Sahara. Nas noites gélidas do deserto, conseguem orientar-se e conduzir os dromedários através dos imensos mares de areia. O sal é de extrema importância. Nesta zona do Sahel, os pastos são muito pobres e o gado precisa de um abastecimento extra de minerais. Daí a importância das caravanas, que transportam os grandes blocos de sal de lugares que se encontram milhares de quilómetros. A água, o tesouro mais pesado, é a diferença entre a vida e a morte. Mas não é fácil consegui-la. Desde o amanhecer, vindos das zonas de pasto, os pastores vão chegando aos poços com o gado. Com a ajuda de burros, extraem a água em odres de borracha ou pele, que podem levar até 50 litros de água. Primeiro bebem os dromedários, depois as vacas e, finalmente, as ovelhas e as cabras. Cada clã tem os seus próprios poços, pelos quais cobram imposto aos pastores de outras linhagens ou de outras tribos, como os Pels, que habitam a mesma região. Mas a letra tradicional Tuareg não permite cobrar qualquer imposto para dar de beber aos seres humanos. Mais, negar água a um homem sedento foi um crime castigado desde sempre com a pena de morte. Existem zonas onde se realizam escavações todos os anos. Na época úmida, as chuvas torrenciais destroem os poços. No fim da estação das chuvas, cada família tem de voltar a escavar novos poços. O trabalho é realizado por especialistas. É uma tarefa muito perigosa. Por vezes, as estreitas cavidades que cavam chegam a ter 30 a 40 metros de profundidade e qualquer falha na parede pode causar um aloimento. Todos os anos há vítimas mortais entre a casta dos pulseiros, que, à semelhança dos ferreiros, ocupam um lugar predominante na sociedade de Tuareg. Os negros Ackli foram tradicionalmente escravos dos Tuareg. Atualmente, embora continuem a trabalhar para eles, constituem comunidades separadas. Adquiriram os costumes de Tuareg. São até muçulmanos, mas não deixaram de acreditar nos seus espíritos ancestrais. Os seus tambores ecoam na noite. Através da dança, comunicam-se com os espíritos dos antepassados e prestam-lhes homenagem. Têm fama de curandeiros. As pessoas procuram-nos para lhes pedir conselhos ou para saber o futuro. Os médium Ackli entram em estado de transe que lhes permite visualizar o que está por trás da realidade. Percebem as energias que existem do outro lado e reconduzem-nas para efetuar curas. Mas também são temidos por seus conjuros e bruxarias. Agadez é a capital Tuareg da região nigeriana do Aire. A mesquita, construída em 1515, é uma joia da arquitetura religiosa muçulmana. O minarete, de formato piramidal, mede cerca de 30 metros de altura. É uma cidade de barro, ruas estreitas e labirínticas. A primeira descrição da Agadez, que em Tamasheque, o idioma Tuareg significa encontro, devemo-la a leão africano, em 1512. Ele conta-nos que na cidade viviam já comerciantes estrangeiros de todas as etnias, que tinham um grande número de escravos, que lhes serviam de escolta na rota infestada de bandidos, até Cano. O maciço da Aire localiza-se a norte de Agadez. Tem uma elevação média de 700 metros, embora chegue a alcançar os 2.022 metros no Pico Bagazane. Pelos vales correm pequenos rios sazonais, que sustentam uma vegetação dispersa de acácias e arbustos. É nestes vales que encontramos os acampamentos de Tuareg Callaway. As suas cabanas não são de pele de cabra, mas de esteira. Os acampamentos de Tuareg estão espalhados por toda a região. As frágeis cabanas de esteira não são portáteis, ao contrário das casas normais dos povos nómadas, pois são tão fáceis de construir que, quando se mudam, abandonam-nas e constroem outras. As mulheres estão encarregadas de entrançar as esteiras. confeccionam tiras que posteriormente juntam para as formar. As tendas são compostas por uma série de arcos de madeira sobre os quais atam as esteiras, que costuma ser de modelo oval. Empregam grande parte do tempo no cuidado da estética pessoal. A mulher de um targui, singular de Tuareg, tem a obrigação de se arranjar para o marido. Deve pentear-se todos os dias e enfeitar-se com as joias de prata. Quando o marido o regressar ao entardecer, encontrará a esposa vestida com as melhores vestes. Os Tuareg do maciço de Ayr sempre foram os mais difíceis de dominar. Não é em vão que a origem das revoltas armadas tenha sido sempre esta região. É aqui que os costumes e as tradições estão mais enraizados. Hoje é dia de festa na povoação de Kelaren-Mustaf. Vão decidir o nome do seu filho. Com uma pele de cabra, cobrem um almofariz para preparar o tende, o instrumento de percussão dos Tuareg. Entrelaçam uma corda de esteira com a qual fixam fortemente a pele que foi previamente umedecida. Depois, atam os extremos com outra corda que servirá para esticar o couro. Dois grandes paus são passados através das cordas para fazer pressão e afinar a membrana. Para terminar a tende, colocam umas pedras grandes sobre os paus para que façam pressão e estiquem a pele até o limite. Depois de sacrificar uma cabra, rezam em rigoroso recolhimento e repetem o nome do menino três vezes. As mulheres respondem com um sacrite do interior da tende da esposa. Depois, começa a festa. Kaleren Mustafa dança com o irmão as canções que as mulheres entoam, acompanhadas pelo ritmo da percussão do tende e das cabaças. Os chefes tradicionais sentados sobre uma esteira vão chegando à aldeia para participar nos festejos porque Kaleren é membro de uma antiga estirpe nobre. Conseguem memorizar a respectiva árvore genealógica até a época em que os Tuarei conquistaram a mítica cidade de Timbuktu ou quando os guerreiros antepassados exterminaram o corpo expedicionário francês sob o comando do Cornel Flatters em 1881. Nómadas como eles, também nós iniciávamos uma nova viagem em direção a outro lugar do nosso planeta. Sadhus, Rajashtam. A Índia O subcontinente do misticismo, da espiritualidade e da devoção. Em qualquer canto do país está presente a religiosidade. Dezenas de credos convivem em harmonia entre os mais de mil milhões de habitantes que todos os dias olham para o céu em jeito de meditação e recolhimento. Aqui encontramos um povo nómada muito singular. Os Sadhus, os homens santos da Índia. São ermitas errantes vistos em todo o lado nas cidades, nos bosques, nos rios e nos Himalaias. Renunciaram aos prazeres da vida. Costumam ter o corpo coberto por cinza e a parte da frente marcada com pasta de sândalo. Transportam consigo os únicos bens que possuem. Uma gamela, um cajado e uma manta. As pessoas escutam os seus conselhos nas povoações onde descansam temporariamente. Praticam o desprendimento das pessoas e dos lugares. Nada os deve prender. Alguns deslocam-se sozinhos, outros em pequenos grupos. Ninguém lhes pergunta de onde vêm nem para onde vão. São os eternos viajantes. Todos obedecem às mesmas regras básicas. A pureza de pensamento, a meditação diária, a resignação, o estudo das Escrituras Sagradas, a adoração aos seus deuses, a austeridade e a vida pacífica. Praticam yoga e fazem votos de castidade e jejuns. Alguns não falam durante meses ou anos. Outros submetem-se a horríveis flagelos físicos para limpar o karma. Por vezes ficam de pé ou sustentam-se num só pé durante vários anos. Existe uma seita na qual os seguidores mutilam o pênis. Shiva é a divindade mais venerada, representada pelos olhos entreabertos, símbolo que representa o estado permanente de consciência alterada. não é em vão que é o deus do yoga e do achis. Os seus seguidores ingerem o achis sagrado em grandes doses. vestem-se de branco, a safrão, amarelo e vermelho, segundo a seita a que pertencem. Alguns andam totalmente nus, como os naga-sadu, que apenas cobrem o corpo com cinzas do fogo sagrado. Calcula-se que na Índia existam atualmente entre 4 a 5 milhões de sadus. Aproximadamente a cada 12 anos ocorre o Kummela em Praiaque, nas margens do rio sagrado, o Ganges, será provavelmente a maior peregrinação que se celebra em todo o mundo. À peregrinação de 2001 acudiram mais de 70 milhões de pessoas. A data exata da peregrinação Kummela é determinada por métodos astrológicos que têm em conta a posição do Sol, da Lua e de Júpiter. Os peregrinos instalam os acampamentos. Por todo o lado há cozinhas de campanha. Os sadus são especialmente servidos nestes dias. As diferentes seitas têm pequenos recintos onde os homens santos recitam os salmos sagrados ou dão conselhos à comunidade. O acontecimento mais importante da Kummela é a imersão no rio. Os hindus acreditam que submersir-se completamente na água os limpará de todos os pecados a eles e aos seus descendentes até à 88ª geração. Todos os sadus do país chegam a este centro cerimonial. Desfilam instalados em carroças, cavalos, elefantes, carros. Os primeiros a desfilar são os naga, nus, que o fazem sob uma chuva de pétalas de flores. Kummela é o reflexo perfeito do que é a Índia. Um grande país cheio de contradições com as suas grandezas e as suas misérias. Tudo parece um caos, um mundo no qual não entendemos nada, mas na Índia as coisas estão assim. As pessoas relacionam-se de modo muito diferente e, embora as religiões sejam individualistas, a convivência é imprescindível para que tantos milhões possam subsistir. Sem dúvida, a religião foi sempre o que sustentou e tornou possível a existência da Índia. O AORANI, Equador, Peru Este é o país dos Aorani, no coração da selva entre o Peru e o Equador. Aqui vivem os últimos Aucas ou Aorani, uma etnia de Índios aos quais se atribui uma extraordinária ferocidade. Hoje restam poucos que nunca tenham sido vistos, embora não existam dados exatos sobre quantos existem. A nossa equipa vai ao encontro de um grupo que vive entre os isolados e os que, pouco a pouco, se estão a aproximar das missões e das povoações. Aqui a selva é muito densa. Mantém-se intacta e cheia de vida, embora as explorações madeireiras estejam cada vez mais próximas e as incursões dos caçadores de ouro e os trabalhadores das borrachas provoquem incidentes constantes com os grupos indígenas. Os governos do Equador e do Peru tentam preservar este território, as indígenas que aqui habitam. Não permitem a entrada de ninguém que possa alterar a vida dos aucas, nem de missionários com intenções de convertê-los. O melhor é deixá-los viver com os seus costumes, por muito arcaicos que sejam. Uma das tribos aucas desta zona protagonizou um incidente no ano de 1987 que determinou o encerramento deste território, o assassinato do Monsenhor Labaca. O seu cadáver foi encontrado sobre um tronco traspassado por 20 lanças indígenas. A pouca distância, a revenda madre Inês jazia morta com três lanças cravadas no peito. O Monsenhor protegia-os, mas cometeu o erro de viajar até eles a bordo do helicóptero de uma companhia patrolífera. O grupo que o assassinou não o conhecia, mas estava em litígio constante com as patrolíferas. Kalasakon, o chefe deste grupo, não quer falar sobre o incidente. Embora tenha acontecido há muito tempo, prefere mostrar-nos como constroem as drabatanas. São armas bastante precisas, mas o que as torna mortíferas é o curar, com o qual envenenam os dardos. Cada grupo elabora o seu próprio curar com plantas e venenos de origem animal. Seja qual for o tamanho da presa, poucos minutos depois de ser atingida por um dardo, esta cai e morre por asfixia. O curar ataca o sistema nervoso e paralisa o diafragma da vítima. Com osso, fazem estrias na ponta das flechas para que absorvam mais veneno. Mais uma vez estamos num mundo remoto que parece destinado ao desaparecimento. A natureza mostra-se em toda a sua força. Mas não nos enganemos, o ecossistema destas selvas é frágil. Se não for preservado, sucumbe facilmente. Estes seres humanos não conhecem outro habitat além da selva. As estranhas pinturas e símbolos falam-nos de uma cosmogonia desconhecida que ainda preserva a pujança no interior da selva. Quantos alcas isolados ainda existirão na selva mais profunda? Talvez seja melhor não saber. Sonhar que ainda existem muitos e que a sua cultura milenar continuará a existir durante muitos anos. vivem do que o bosque lhes dá e são autossuficientes. Imitam o som de quase todos os animais, especialmente daqueles que caçam para se alimentar. os macacos são um dos principais alimentos da sua dieta. Com as garbatanas e os dardos envenenados, caçam-nos facilmente. são um exemplo da capacidade de adaptação do ser humano. Quando os vemos no interior da selva, damos-nos conta de que são apenas mais uma espécie, embora, claro, seja a espécie mais inteligente. Os aurani, à semelhança de outros povos selvagens da bacia amazónica e da bacia do Orinoco, agaram-se aos costumes e defendem-se da cultura circundante que os rodeia. Já restam poucas tribos isoladas. Calcula-se que existam cerca de 60 diferentes. Encontram-se, sobretudo, em zonas de difícil acesso, nas nascentes dos pequenos rios ou nos supés andinos, em bacias como a de Uclayali e de Maranhão. Resistiram a várias invasões do seu território, a dos caçadores de ouro, a dos recoletores de borracha e, por último, dos laboratórios farmacêuticos que há vários anos seguem os xamanes. Estas tribos conhecem remédios naturais de origem vegetal, mineral e animal que são desconhecidos no mundo ocidental. A selva esconde segredos botânicos que poderiam curar muitas das doenças que, atualmente, não têm cura. Sempre que estamos com um grupo de indígenas, experimentamos sensações estranhas. É como se revivéssemos um passado remoto na nossa memória genética. Algo que nos atrai e nos assusta ao mesmo tempo. Nós também já fomos com eles há muito, muito tempo. mas o seu mundo desaparece. Todos os dias se abatem árvores sem qualquer controlo. A selva não volta a reproduzir-se. As árvores centenárias são abatidas com machados e motosserras. O som da madeira a partir-se parece um grito aflitivo de socorro. O pulmão do mundo morre dia após dia perante a passividade de todos. Outra ameaça é a exploração desmedida dos recursos naturais. onde existem minas ou petróleo a vida termina. A terra fica contaminada e a paisagem nunca mais volta a ser igual. Golok, Kinkai, China. O território dos Golok encontra-se na cadeia montanhosa de Aniamachin, perto da nascente do rio Mekong. Esta é uma das zonas mais quentes do Tibete. A zona inferior da meseta Golok está coberta de frondosos bosques solucados por rios que saltam formando cascatas e rodeada de elevadas montanhas que protegem as planícies com pastos verdes. É uma terra rica em recursos naturais. Os nómadas Golok são cavaleiros extraordinários. Os seus cavalos resistentes de Nangchen são capazes de cavalcar a uma altitude perto dos 5 mil metros. As tendas dos Golok estão espalhadas por toda a região. São confeccionadas com pele de yaque cuja cor negra sobressai na paisagem. Damos os lados das tendas ondeêm os Ryungtau cavalos de vento. bandeiras brancas com mantras e sutras budistas impressos. Impelidos pela brisa transportam pelo ar a mensagem de Buda numa oração constante que protege os habitantes destes valos. Os Golok dependem do yaque. Os excrementos depois de secos servem de combustível. A pele serve para entrelaçar corda e com o medecido para as tendas. Do yaque extraem os produtos lácteos que constituem a base da sua dieta e por fim a carne dá-lhes as proteínas necessárias. As tendas são amplas por dentro embora o mobiliário seja muito escasso. Têm o mínimo indispensável que lhes permite as mudanças constantes. A lareira de barro domina o recinto. Costumam fazer duas refeições diárias uma ao amanhecer e outra ao entardecer sempre acompanhadas por uma infusão de chá verde na qual às vezes misturam manteiga de yaque. Quando conseguem comprar farinha preparam uma massa que depois cortam em pequenos bocados e fritam. O prato principal da cozinha é a habitual carne seca de yaque. Os golok sempre foram considerados uma das tribos mais ferozes do Tibete. O missionário francês Yuc descreveu-os no seu diário escrito no século XIX como uma tribo de guerreiros cruéis que após a batalha realizam rituais canibais durante os quais comem o coração dos inimigos. Contam que nos últimos tempos muitos colonos chineses foram mortos às mãos destes nómadas que não admitem nenhum tipo de estrangeiro nas suas terras. Guardando a entrada da tenda estão sempre dois cães enormes dos ferozes mastinhos tibetanos. São grandes e muito fortes têm uma cabeça grande com poderosas mandíbulas. Segundo testemunhos que remontam a dois mil anos antes de Cristo o mastim tibetano era utilizado pelos assírios como cão de guerra. Podemos vê-los em baixos relevos babilónicos, egípcios e gregos. Com os romanos expandiu-se pela bacia do Mediterrâneo dando lugar a raças como o São Bernardo, o mastim dos Pirineus ou o Terra Nova. Calauaia, Bolívia. Como vem sendo habitual o clima pregou-nos uma partida. As chuvas deviam ter terminado há um mês aqui na província boliviana de Bautista Saavedra. Os caminhos desmoronaram-se dia após dia impedindo-nos a passagem. Vamos ao encontro dos calauaias, curandeiros nómadas que viajam com as drogas medicinais pela Bolívia, Equador, Peru, Chile e Argentina. Partem de pequenas povoações como Charazani, Curva, Tchagaya, Uauauata, Calaia e Tchari, encravados em pequenos vales perto da cordilheira sagrada de Apolobamba. A nossa equipa foi muito bem recebida, pois aqui quase nunca vem ninguém. Muito obrigado pela vossa recepção. Vir até aqui não é fácil. Ainda mais nesta época. Da nossa parte, vamos trabalhar o melhor que sabemos e esperamos a vossa colaboração. Muito obrigado a todos. A festa prolongou-se até ao meio-dia. As condições de vida são muito duras. a agricultura é muito pobre. Entre as aldeias, disseminadas pelos numerosos vales da região, a comunicação é muito má. A maioria não passa de um agrupamento de casas de pedra com telhados de palha. A dieta é muito pobre. O milho e a batata cozida constituem um menu diário. Normalmente, as casas têm apenas uma divisão. A cozinha quase nunca está separada da zona onde dormem. Alguns utensílios de barro e algumas estandes completam os escassos pertences deste povo. Há pessoas doentes em quase todas as casas que aguardam a chegada dos médicos. Já deviam ter chegado há algum tempo. Ainda continuam a utilizar sucacolos ou terraços escalados, alguns da época pré-colombiana, construídos até nas ondas mais altas das montanhas. No dia seguinte à nossa chegada, todos se reuniram na aldeia de Caleia. tinham visto a caravana dos mestres descendo dos picos cobertos de neve. A sua chegada era iminente. Saímos logo ao encontro da caravana dos Calawayas. Graças aos carregadores que se ofereceram para nos ajudar, conseguimos mover-nos rapidamente. Não tínhamos tido o tempo de nos habituar aos quase 5 mil metros da altura. Encontrámos-los à entrada do vale. Traziam as chupas e as lamas que transportam as drogas medicinais. As viagens não excedem quase nunca os 3 meses. No ano novo estão sempre de volta. No entanto, às vezes, os Calawayas de curva realizam viagens que chegam a durar 3 anos. Em Calaia tinha começado a festa de boas-vindas. As flautas soavam em honra dos mestres. Atualmente, os Calawayas usam carros e até aviões e chegam muito longe com os seus remédios. Mas, pelo menos uma vez por ano, percorrem de forma tradicional a cordilheira sagrada. Em cada pico coberto de neve mora um espírito diferente e tem a obrigação de cuidar deles e honrá-los, como é obrigatório. Instalamos a equipa numa vertente onde podemos filmar a chegada das caravanas. Com as vestes para o frio e as lamas, pareciam ter saído de uma história do Tintim. Foram muito amáveis connosco. Deram-nos o tempo necessário para mudar as câmaras do local onde se encontravam para o outro antes de chegarem onde os esburavam. Moviam-nos com muita dificuldade por causa da altitude. À sua chegada, os chefes da aldeia saudaram-nos, ajoelhando-se diante deles. Estavam ungidos com o poder dos grandes achachilas das altas montanhas. Então, mais do que nunca, eram homens sagrados e sábios. O estandarte do antigo império preside a cerimónia como símbolo do poder dos antepassados. Os calauaias tinham o privilégio de transportar o estandarte dos incas nos antigos rituais dedicados a Inti Raimi, o deus Pai Sol. Depois dos cumprimentos e danças de boas-vindas, começou o trabalho. Os calauaias conhecem técnicas milenares para diagnosticar as enfermidades. A mais utilizada consiste na análise das vísteras do preá, o porquinho da Índia. Acreditam que, uma vez passado pelo corpo e pela cabeça do doente, o preá absorve os maus de que padece. De imediato, o celebrante disseca o preá e analisa as entranhas para determinar a causa da doença e qual o prognóstico. Os calauaias utilizam os rituais numa língua esotérica chamada machá-jiuai. A sua origem é incerta, embora se identifique normalmente com o idioma secreto dos incas. A cerimónia termina com a benção de incenso e a cama dos elementos que compuseram a mesa. Lampu, ou gordura de lama, as figuras de açúcar, panos de lã de várias cores, presentes de ouro e de prata, a resina do copal e os colares de contas. De manhã, iniciaram o percurso pela aldeia visitando os doentes. Conhecem uma extensa farmacopeia natural. Preparam os remédios com raízes, folhas, cascas de árvore, minerais sulfurosos dos vulcões andinos e substâncias animais desidratadas. Muitos dos seus remédios já foram estudados e adaptados na medicina científica, como o quinino, usado para tratar a malária, ou o unto, um fungo medicinal do qual extrai uma penicilina rudimentar. A cultura andina está intimamente ligada à natureza. Os calauaias pensam que o universo é um ser vivo no qual se integram homens, animais, plantas, pedras, montanhas, nuvens e rios e tudo está relacionado de forma harmoniosa. A Pachamama, a Mãe Terra, é a personificação desta forma de pensar. É o símbolo da fecundidade e da divindade suprema dos Andes. Quando chegam à aldeia, organizam as consultas numa casa de fácil acesso para os doentes. Além do pré-á, realizam diagnósticos observando o pulso do doente e outros aspectos externos. A conversação é fundamental. Pela descrição dos sintomas e dos hábitos do doente, saberão a origem do mal de que padece. Isso foi causado por alguns com juro. Cada enfermo leva um ramo de folhas de coca. Os curandeiros utilizam-nas para confirmar o diagnóstico. Uma vez desenrolado o ramo, as folhas de coca adquirem uma disposição específica no tari cerimonial. O Kalawaya faz uma primeira leitura em função da textura, da flexibilidade, do brilho e da cor. Depois segura um punhado de folhas e atira-as lentamente, observando a forma como caem. Pouco a pouco, o curandeiro confirma o diagnóstico e explica-o ao doente. Neste caso, não se trata de nenhum feitiço. O paciente sofre do mal dos ossos, como designa o reumatismo. O enfermo terá de tomar um tónico que será preparado posteriormente. Antes de ir embora, oferecem-lhe umas folhas de coca que servirão de analgésico. para o reumatismo. O pai desta pequena acredita que a filha padece de medo. Aqui o medo é uma enfermidade produzida por uma forte impressão que causa perda de ânimo e debilidade. Trouxe um frasco com urina da menina. Esta é uma outra maneira de efetuar um diagnóstico, através da urina. Por vezes misturam urina com golpa, ou seja, sulfato de alumínio, que produz uma efavorescência suscetível de estudo e análise. Outras vezes basta-lhes observar a cor. As bênçãos e as evocações têm um papel importante. Os doentes acreditam na força dos espíritos para ficarem bons. Muitas das enfermidades que padecem são de origem psicossomática. Sentem-se enfeitiçados ou vítimas de algum esconjuro. Untam as pernas da menina com uma infusão de coca e convocam o pai para realizar uma cerimónia durante a qual chamarão o ânimo, uma das principais entidades da alma humana. Terão de utilizar folhas de coca, incenso, copal, centáureas e açúcar. Tudo o que é necessário para invocar o deus do relâmpago. Os curandeiros meditam após cada cura. Depois irão comentar as patologias com os outros mestres. À noite, os calauaias reúnem-se para invocar a Pachamama, a deusa da Terra. Sob a influência da lua, realizam ofrendas de fetos de lamas aos achachila, ou espíritos, para que os ajudem a colher as plantas medicinais que irão utilizar no dia seguinte nas curas. Também queimam os restos dos porquinhos da Índia utilizados nas intervenções e tudo o que não deva cair na mão de outras pessoas. Segundo a dolência de cada doente e se a sua etiologia é mágica ou física, as cerimónias de cura são realizadas à luz do dia ou na escuridão da noite. Por vezes os seus métodos parecem pouco fiáveis e rudimentares, mas as pessoas confiam neles sem oferecer a menor resistência. O fogo é muito importante para invocar e solicitar a ajuda dos poderosos espíritos, que são capazes de desfazer feitiços. Também é imprescindível para purificar e proteger os curandeiros das enfermidades e dos surtilégios que irão tratar. Que se afastem os espíritos malignos. Menoraste? Dá força a esse doente para que se cure. Maravilha. Maravilha. komme, Lá fiquei peppers. Já podemos ir, companheiros. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Os últimos homens livres. Episódio 3. Para além do horizonte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sempre que o conselho se reúne, os cavaleiros da corte dançam com os seus dromedários, os Ilugan, em honra do sultão. As mulheres tocam o tende e cantam canções que falam da coragem dos guerreiros Tuaregues e das grandes façanhas bélicas. Enquanto isso, os genetes exibem os dromedários, os cavaleiros prestam homenagem à beleza das mulheres, fazendo com que os dromedários brancos se ajoelhem diante delas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto